Como seguramente se recordam do último vídeo, o escalho, a nossa IVEC Daily 4x4, está novamente parada no bate-chapa, agora o outro. Fomos a este bate-chapa para colocar borrachas novas e resolver mais uns temazinhos, mas quando começaram a assentar as borrachas, de facto perceberam que aquilo não tinha ponta para onde se pegue. Os frisos onde viam assentar as borrachas estavam com bastante ferrugem e ao levantarem os plásticos tínhamos verdadeiras crateras na chapa, temas que deviam ter sido resolvidos na intervenção anterior, em que fizemos uma pintura geral, mas que na verdade o trabalho nesse aspecto foi completamente atamancado, o que me deixa bastante triste. Mas enfim, temos que tocar para a frente, desta vez está novamente no bate-chapa para resolver estes temas e é isso que vamos ver neste episódio. Bom, voltámos aqui então à oficina que está a cuidar do nosso escalho, parece que desta vez é que é, nós tivemos uma boa temporada com o carro parado, enfim, entretanto depois também começou a chover, não é o único, não é o único argumento, mas parece que finalmente, e isso é que são as boas notícias, vamos agarrar às boas notícias, parece que vamos finalmente começar a trabalhar no escalho, vamos ver o que é que esta malta está a fazer. Ok, está bom, o que é para fazer tão alto? Isto aqui vai ter que levar três chapas. Em que sítios é que vou levar as chapas? Vou fazer aqui este molde aqui, esta é uma, esta aqui dentro da ladeira é outra e depois é outra para o baixo. Eu este aqui, não mandei aqui nada. Vou só aqui tirar os pontos. E eu aproveito que o Sr. António está a trabalhar daquele lado e vou-vos mostrar como é que está deste lado. Ali do lado do condutor, por baixo do banco, não está mal, portanto, mas está pior na parte onde se põe o pé. Agora, deste lado aqui, vocês vão ver como é que isto está. Ou seja, por baixo do banco do condutor, estava neste estado assim. E, portanto, isto já não é só uma questão estética, foi em questões de segurança. Portanto, aqui é um quadradinho para todos. Estes pedrinhos são feitos à mão. Estes pedrinhos aqui, estas tiras grandes, é como a medida. Estes pedrinhos aqui, mas faz o quê? Para solvado? Não, é solvado. É solvado. Estava a dizer à sua esposa, estes pedrinhos agora aqui, vou mandar quinar igual. Vêm uns pedrinhos assim compridos, mas já dá para os dois lados. Mas já para os dois lados. Isso aí é para se fazer de molde, esse pedrinho. Agora vou tirar o gasteiro do lado. E portão, vamos lá. Vamos lá. Temos aqui o de Paulo de Pai em Boladeira. Então o que é que vai fazer com estes moldes? Vou mandar aqui na mão-vos. Vão ver uns bocados de chapa, um pequeno deste copo imenso. É para fazer já as duas de fora. A abordagem aqui deste lado vai ser diferente da outra do outro lado? É igual. É igual. Há menos de podes, mas o trabalho é igual. Isto vai levar as tiras de uma ponta à outra. Claro. E aquela travessa, o que é que se vai fazer com isto? Isto aqui? Sim. Isto é um perfil de fenômetro. Isto é um perfil só para reforçar o velho, como o banco é mais pesado. Isto é para reforçar lá para baixo. Quando aperte, isto é um perfil de fenômetro. Fecha. Fecha. Aqui é que vou ter que cortar, como disse. Claro. Este lado aqui parece estar descozado. Fecha. Isto aqui parece que tem duas chapas. Fecha. 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 Vem cá, mas aquela vem a seguir, não é? Isto é conversa de traumatizado Não, aquela é a seguir a sua vista Esta agora vai vir cá porque não está Isto aqui vamos lá ver se não está a poder Aqui está E aqui está terminado Fantástico, não é? Fantástico trabalho E quando são linhas direitas não dá patinar, não é? Não dá, pois os cantos têm que fazer eu, não é? Estes cantos têm que ser eu fazer cá E depois a gente corta a chapa, dobra assim Pois isso é trabalho Passou? Aqui vem vira direito Certo Vai chegar para aqui só aqui, não é? Uhum Aqui começa a subir e já tem que fazer um bocadinho à mão Estás Vou ter que tirar também as duas amas Vou lhe deixar isto Ótimo Bom, eu gosto Gosto de homens que enfrentam problemas Parece que o Sr. António é desses que enfrenta problemas Demora um bocado a enfrentar algo, não é? Ou menos é igualzinho o sistema Bom, pelo menos a minha tem rodas Esta aqui está a me empoda E vai fazer isto um carro? Tem que fazer Isto é um carro especial, sabe? Isto foi cortado ao meio Olha onde o carro é cortado É cortado É cortado aqui Isto é um reboco É um reboco como existe muitos no Dubai É daqueles rebocos fechados A parte de trás tem que fazer alumínio Sim, sim, sim Aqueles rebocos que têm duas rodas atrás Este reboco tem que vir da Alemanha Só que ele vê que o outro tem que desechar Tipo aqui à frente também Mas este é seu ou é de cliente? Não, é de cliente Olha ali como é que isto está Vejo? É sempre um certo conforto perceber que há pior ainda Finalmente E é mais novo que o seu 10 anos Acho que por agora já chega Vamos deixar o homem trabalhar Voltamos quando tivermos mais alguma coisa feita, ok? Até já Vemos aqui dar uma voltinha até A oficina do Sr. António Para ver se tinha havido alguma evolução Nos trabalhos no carro E agora surpreendeu-me a dizer que o trabalho está quase pronto Vamos ver o que é que está feito Já demos um bocadinho de sobreio Está com boa espera Está a ver Este lado não estava a mal O outro lado é que foi bem pior Estas? O outro lado é que foi bem pior Fecha aqui o... Fecha aqui estes bocadinhos todos Fecha Fecha esta, fecha esta Fecha outra lá para baixo Fecha O outro estava pior mais para cima, não é? Esta parte em cima que estava... E esta aqui é que estava pior Fecha 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 Se ele amanhã já vai tratar desse Sábado está a desfashar Veja Isto... Isto é um tubinho, mas isto eu acho um bocado de tubo Isto é comprar um bocado de tubo É comprar um bocado de tubinho O cordão do espadinho que é para você ver, está muita malta que espera que colocou as chapas por cima das velhas, mas a gente entre arrencou tudo. Isto não é bem para eu ver, isto é para o António Gonçalves ver, com o António Gonçalves eu tenho que ver isto. Isto é coisa que não estava a aparecer, não é? Porra, isto acabou de ser pintado, como é que está a ver o ferrugem de lado? Está, está aqui. Isto está aqui lá dentro. Por exemplo, aqui é a falta de massa, este cordão de massa tem que vir até aqui atrás. Enrolo aqui esta falha, a água começa a se encalar aqui no meio destas chapas. Agora estas coisinhas aqui, isto é coisinhas normales, isto é qualquer coisa que bateu aqui. Pronto, está a sua sede. Isto não conta nada. Esta borracha dá-me a ideia que isto aqui, a gente depois vai ter que meter aqui um bocado de cola, que ela está instalada. Vai sair, vai sair se... Ah, borrachinha? Pois. Ah, pode-se coisar assim. Isto é para não fazer tudo. É, mas se nós não a colarmos ela vai sair. Mete sim um bocadinho de silicone. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto